Oi gente! Começa um vlog hoje, à noite. É, o que era o seu, netinho? O que era o seu, netinho? Agora é hora de ir no shopping. Hora de ir no shopping! Eu estava de pijamas, ponta para tomar um banho, ou melhor, ponta para gravar mais um vídeo e ir tomar um banho e deitar, quando eu tive uma bela ideia, uma ideia maravilhosa. Mas antes eu quero mostrar meu look pra vocês que eu estou indo no shopping. Essa é a blusa que eu estou viciada, a barriguinha... Tô viciada da Besni, esse... Como se chama isso? Esse casaco, sei lá como se chama isso. Sobretudo, da CEA, minha leg véia de guerra, essa bota eu ganhei de aniversário da minha avó, olha como ela é linda, meio cowboy baixinha, eu estava doida pra uma bota assim, esse é marrom café, da Martinez, aqui do Shopping Plaza de Santo André. Tô com a maquiagem aqui, foi ao ar na quinta-feira, vou deixar o link pra vocês aqui em algum lugar, batom Ariel, pausa para feministas. Bom, vou dar um giro aqui pelo nosso quartinho bagunçado, essa aqui é a mesa do neto, toda cagada. Toda cagada. Ele tem dois monitores, um ele vai me dar, e ali em cima ficam as baguncinhas dele e tal. Então, eu vou vir pra cá, e depois eu vou comprar uma mesa, que ainda tá fora de estoque, assim que chegar eu vou comprar pra eu ficar aqui com uma mesa mais bonitinha, isso aqui é uma prateleira improvisada. E ali é o meu canto todo bagunçado, só Jesus na causa. Então, aqui, eu vou colocar todas essas coisas ali em cima da minha mesa por enquanto, depois eu vou comprando uns gaveteirinhos pra organizar. Mas, eu quero sair desse canto, porque eu fico muito bagunçada aqui. E qual o objetivo da ida ao shopping hoje? Eu vou usar o meu computador como, o meu notebook como computador, porque essa tela pequena tá cansando muito minha vista, e minhas costas também de ficar abaixada. Então, eu vou trocar, vou trocar não, eu vou usar ele como computador. Tô indo agora no shopping comprar negocinho de USB, o teclado e um monitor pro netinho se ele achar novo, porque ele vai me dar esse grandão, né netinho? Muito bem. E essas coisas aqui vão ficar aqui em cima mesmo, porque é a prateleirinha das baguncinhas. Então, a gente tá indo lá no shopping, e aí eu vou filmar tudo pra vocês hoje, porque eu estou muito empolgada, muito feliz, muito ansiosa. Eu tive essa ideia faz mais ou menos uns 40 minutos de fazer o meu notebook de computador, e eu já tô trocada indo no shopping pra resolver isso, porque eu sou muito ansiosa. Eu quero agora, quero agora. Então, tô indo pro shopping, eu vejo vocês lá. Acabou assim. Acabamos de sair do shopping, de um dos shoppings. Abaixa, aí o sombrio. Não vou pagar por direitos autorais de ninguém. De ninguém. Ah, a Drummond Bays tá tudo. Não, a Drummond Bays, mas eles querem que eu pague, eu não vou pagar nada. Então, estamos indo pro próximo shopping, porque nesse aqui não tem o cabo que a gente precisa. No tênis. No tênis. Que a gente foi na Fast Shop, que é a loja autorizada da Apple. Não tem, então a gente vai lá no outro shopping, que quem é do ABC conhece, é o shopping ABC mesmo. ABC não, é má. É o ABC para os jovens, para os velhinhos como nós, é má. E aí a gente vai lá agora, porque lá tem uma... Como é que chama a loja lá, Bê? Não sei não. Não é lá. É no Parkes do Shopping São Caetano. Não, tem uma loja... O cara daqui falou que tem uma loja lá, que é só de acessórios, e o cara aqui na frente está pensando que está estacionando o carro na casa dele. Eu desconheço essa loja. Ele falou no ABC? É. No terceiro andar. Quantos andares tem lá? Dois, três. Ah, vamos passar sem parar. Então... Meu Deus, gente! Neto passou sem... Mentira, a gente tem sem parar. Não consigo terminar a frase. Vamos no shopping ABC para comprar o bendito do cabo, que é o cabo que conecta no MacBook e passa para o monitor, que ele sai HDMI. É isso aí, eu não consigo sair. Então estamos indo para lá, ok? Ok, vou aproveitar e vou tomar um cafezinho no Starbucks, que eu mereço. Né, Neti? Sumada. Melhor chocolate quente ever. Amo, amo. Estamos esperando o nosso lanchinho. As pessoas acham que eu sou louca. Já compramos o cabo, passei na Kamikabe, fiz um estrago lá, comprei três coisas, gastou R$100,00, mas tudo bem, estava querendo, depois eu almoço para vocês. Vamos esperar o nosso lanchinho chegar. E a gente vai passear um pouquinho e depois vamos para cá. Hoje é outro dia à noite, está tudo uma bagunça, ontem a gente chegou cansada, aí eu montou o computador para ver se estava certo, deu certo, agora a gente vai mudar de mesa. Então aqui é onde eu ficava, vocês já viram o vídeo do cantinho, tem vídeo aqui no canal, eu deixo aqui no box de informação. Ali vai ficar como está mesmo e eu vou passar para cá e as coisas do Neto vão passar para lá, certo? Esse monitorzão aqui ficou para mim e o Neto comprou outro do mesmo tamanho, só que outro para ele e tudo mais. Esse computador do Neto estava, estava não, está ali, todo desmontado, estava na mesa dele, mas agora ele vai remontar. Como chama isso aqui? Gabinete. No gabinete. Nem precisa. Nem precisa, sim. Fica tudo bagunçado. Não está errado isso. Junta, mas fica tudo junto no lugar só. Agora junta a poeira, tudo cada um no seu canto, aí fica ruim de limpar. Enfim, só coisa que o meu era entende. Aí ele está montando para... Gente, olha a bagunça. Olha essa bagunça. Olha isso, é saco, é sapato de ontem aqui, é coisa maravilhosa. E o Clark zanzano. Clark, 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 Clark. Clark. Então hoje eu vim aqui mostrar para... Está escuro na pega. Bom, gente, então hoje eu vim aqui mostrar para vocês, já é outro dia, como que ficou a minha mesa e o que a gente fez para conseguir fazer um notebook de computador, digamos assim, né? Ter um notebook, mas usar com uma tela grande, teclado, mouse, etc. Então eu troquei de mesa com o meu marido. Aqui é a mesa que eu ficava, agora é a mesa do meu marido, então tipo assim, mesa de homem mesmo para jogar, sabe? Ele joga no computador dele, então computador aberto aqui, porque está esquentando, enfim. Na verdade, gente, aqui era o meu quarto de dormir quando eu mudei para esse apartamento e montei o meu apartamento quando eu fui casar. Então, aqui na frente tem o guarda-roupa, isso aqui é guarda-roupa, tá? E essa parte aqui que está essa abertura, aqui a gente ficava com a cama e aqui ficava a cama. Como ficou muito apertado e no final das contas eu percebi que estava muito apertado, eu mudei para o outro quarto, que era onde ficava o nosso escritório e passei o escritório para cá e achei que ficou muito melhor, tá? Então por isso que a gente tem que fazer meio que uma adaptação. E olha o que eu falei para vocês, enquanto eu não mudar desse apartamento eu não vou investir em penteadeira, mesas maravilhosas de escritório, porque tudo aqui é muito pequeno, então para uma próxima casa, talvez um próximo apartamento que eu queira mudar, comprar também, eu quero comprar algo maior, então vai ficar aquela coisa meio esquisita. Então para esse, estou fazendo tudo o que eu posso fazer meio que improvisado, sem deixar de ficar charmoso e bonitinho, tá? Ó, nesse canto aqui eu coloquei o meu organizador de acrílico, que vocês já conhecem, já fiz o vídeo do meu cantinho. Aqui eu deixo o meu blog planner, que é o meu planejamento do blog e do canal para o mês. A minha agenda, que eu anoto algumas coisas também, o celular está aqui, mas fica em qualquer lugar. Aí aqui, gente, eu deixei a minha caneca com as minhas canetas, eu tenho um monte de caneta colorida, eu sou apaixonada por canetas e as que sobraram da minha coleção foram essas. Eu deixo o meu copo do YouTube, que é o que eu bebo minha água o dia inteiro, e essa vela aqui é nova, eu comprei na Kamikabu essa semana e eu tô apaixonada, o cheiro é maravilhoso. Gente, então como que ficou o meu canto mesmo de trabalho? Essa tela aqui, esse monitor, era do meu marido e eu acho que é de 21 polegadas, acho, 23, não sei, por aí. E ele me deu, porque ele comprou outro, então ele me deu esse. Eu comprei esse tecladinho aqui e o mouse eu já tinha, mas o mousepad de 11 também é muito fofo, que eu comprei esses dias. E aí, gente, meu notebook tá lá, como vocês podem ver. Eu vou até abrir ele pra vocês poderem ver. E isso daqui é o meu HD externo. Eu não sei, acho que vai dar pra vocês verem aí. Acho que vai dar pra ver mais ou menos. Então tá aberto lá, a mesma tela que tá aberta aqui. Então a gente pegou e fez o quê? Compramos um cabo da Apple, que foi 100 reais. É um cabo que ele conecta ali do lado das entradas que tem do MacBook e ele tem saída HDMI, que é o que a gente conecta atrás do monitor. E pronto, gente, só isso. Usei meu notebook como contador, como CPU, digamos assim, e tô trabalhando na telona. Aí eu deixo ela baixadinha assim pra eu não ficar, sabe, quando o olho, você tá trabalhando aqui, mas o olho quer ficar olhando lá, porque tá aparecendo a mesma coisa, então eu deixo ela meio abaixadinha. Não posso fechar, porque se eu fechar, escurece a tela e fica em modo de descanso. E aí nessa prateleira aqui de cima, que é a que ficava acima da minha cama, eu coloquei as minhas coisas. Então, aqui essa caneca eu coloco meus pincéis sujos pra lavar. Aqui atrás eu tenho caixa com fios, aqui são os meus botões líquidos, aqui tem algumas bijuterias e aqui são lápis de maquiagem. Aqui, gente, eu tenho coisinhas de escritório, mas é temporário, ó. Tem isqueiro, tem grafite, borracha, corretivo, essas coisas. Isso aqui eu ganhei da Natura, mostrei pra vocês no vídeo de recebidos. Aqui atrás eu tenho uma canequinha com os meus lip glosses, que é uma caneca muito fofa, que eu comprei lá em Campinas quando eu fui uma vez na casa da Beca. Isso daqui eu comprei na Kamikado junto com a vela da Yank Candle, que é um porta bijuteria, gente, coisa mais linda, ó. Coloco meus anéis aqui, minhas pulseiras aqui penduradas todas. Então, achei muito lindo, foi bem baratinho. Foi 20 reais, gente, achei muito lindo e é um item de decoração também, então deixei aqui. Aqui tem os meus batons da MAC, que eu guardei os outros batons que eu tinha no... aqui no porta batom de acrílico, eu guardei no meu gaveteiro e eu coloquei os meus... Eu guardei também meus porta batons por enquanto, mas eu amo eles, é muito prático. Então deixei só os da MAC mesmo aqui, porque não cabem no gaveteiro e são os meus queridinhos. Então deixei aqui no porta batons. Isso aqui é uma lembrancinha da McDonald's antiga, que é uma Hello Kit cozinheira. E aqui são os meus pincéis e lá tá o meu espelho também, deixei tudo lá. Então, os pincéis de vidro que eu comprei numa loja de flores lá na 25 de março, um miçanguinha dentro pra segurar o pincel, o meu espelho, velho de guerra. E esse daqui é o porta-treco que eu recebi de uma loja que eu não lembro o nome agora, faz um tempão já. Coloquei até no Instagram na época, que eu coloco os pincéis menores e mais fininhos, tipo esses aqui de olhos. Eu comecei esse vídeo com um vlog pra vocês poderem acompanhar na real, assim, o que eu tava procurando, o que eu fui atrás, pra acompanhar comigo a emoção que eu tava, a ansiedade que eu tava. E tá tudo pronto, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô apaixonada pelo meu cantinho. Não é ainda o canto perfeito que eu imagino na minha cabeça, numa casa maior, na minha casa nova que eu possa vir, sei lá, se a gente conseguir mudar algum dia. Mas pra mim já tá super bonitinho, tá super organizado e tá bonito, assim, pra eu conseguir produzir mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se vocês tiverem de alguma coisa que eu falei aqui, pode deixar nos comentários que eu tento responder. Se eu não souber, eu pergunto pro Neto, pergunto pra alguém, mas eu respondo. Deixe o seu joinha se você gostou do meu cantinho novo e se inscreve no canal que aí você não perde mais nenhum vídeo nesse canto novo que eu acho que agora eu só vou gravar de fundo com esse canto porque, gente, vamos combinar, ficou muito fofo, né? Um beijo pra vocês, obrigada por me acompanhar nesse vlog e até o próximo vídeo. Tchau!